Nosso trabalho vai falar sobre fotografia e, em específico, sobre um fotógrafo que a gente escolheu. A gente vai entrevistar o Suelen Tolima e falar um pouco sobre o trabalho dele. Bom, eu comecei na fotografia no começo de 2008. Eu fotografo a Fava Show no Galpão Estúdio. Comecei com uma compacta. Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, entendeu? Quando eu comecei a fotografar show, eu já tinha ideia de que eu queria evoluir, entendeu? Trabalhar com isso mesmo. Na verdade, eu já comecei com essa ideia, que eu queria trabalhar com isso, entendeu? Então, não teve nenhum momento que me fez pensar isso, correr atrás disso, entendeu? Bom, o fotógrafo, assim que eu me inspiro, não tanto me inspiro, mas que eu curto bastante o trabalho. Pra mim, um dos melhores fotógrafos do Brasil é o César Ovalho, que é o fotógrafo do NX Zero. Aconteceu uma vez sim, uma cena inusitada, assim, com o meu equipamento, que me deixou na mão. Isso é normal acontecer. Era um show em Guarulhos que eu ia fotografar, só que dias antes meu flash queimou. Até então eu mandei pra assistência e não ficava pronto até o dia do show. E não tinha também como eu alocar, assim, de última hora, ou pegar emprestado com algum outro fotógrafo conhecido. Então eu fui pro show sem flash, só com a câmera. E o local onde ia acontecer o show, a iluminação não era tão boa. Mas aí, sorte que eu encontrei um outro fotógrafo lá e pedi pra ele flash, ele, tipo, não me negou. Aí eu usei e fiz o trabalho numa boa. Não, na verdade, nunca teve nenhum imprevisto com pessoas ou bandas que eu estivesse fotografando. Na verdade, eu não tenho nenhum local ou pessoa que eu gostaria de fotografar, entendeu? Eu não me encano muito nessas questões. Eu só quero fotografar. Então, um ponto positivo é que, assim, é uma carreira que financeiramente dá grana, entendeu? E eu acho que é muito desvalorizado. Esse é o ponto negativo, entendeu? Da mesma forma que dá muita grana, de outro lado ocorre uma desvalorização. Isso de forma geral. Tem algumas áreas, alguns segmentos na fotografia que tendem a dar um retorno melhor, entendeu? Já outros não. Então, acho que no show, assim, é uma das áreas mais complicadas. Não show, assim, de forma geral, mas vou falando show do underground, bandas independentes, entendeu? Rola muita desvalorização. Bom, uma foto que eu acho que eu colocaria em... que eu acho que mereceria destaque, assim, ou que eu colocaria em destaque, no caso, é um trabalho que eu fiz para o pessoal do Senac. Foi uns dois meses atrás. Um editorial de moda, um pessoal que faz curso de moda. Enfim, eles me chamaram para fazer uma sessão de fotos e a gente foi lá para o centro de Sampa. Foi muito legal a sessão, né? Eu curti demais as fotos e tal e eu acho que esse foi um dos meus últimos trabalhos que eu colocaria em destaque. Minha preferência pessoal para fotografia, assim, eu curto muito fotografar modelo. Moda, book, essa parada. Porque eu comecei a fotografar no Banda, entendeu? Só que Banda, eu ainda curto, mas em relação, voltando a falar do retorno financeiro, entendeu? Eu prefiro não só por isso, entendeu? É porque eu peguei gosto mesmo. Em 2010, ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar no jornal. E lá todo mês saia uma garota na capa e eu que fazia os editoriais. Foi aí que eu peguei gosto, entendeu? Na verdade, não tem uma coisa assim que eu fale, nossa, é difícil fotografar, entendeu? Claro, acho que em qualquer área, em qualquer segmento da fotografia tem suas dificuldades, mas eu enfrento de boas. Não tem nenhuma dificuldade, assim, que eu pare. Daqui a uns anos eu almejo é ter o meu estúdio, entendeu? Eu quero, eu já tive uma experiência com estúdio, não deu certo, mas eu pretendo montar outro em breve. Eu, ultimamente, eu tô fazendo muito ensaio, book e tô fotografando banda, tô acompanhando banda. Que nem, eu acompanho o Alto Teor de Revolta, uma banda daqui de Ferraz e eles estão fazendo show no interior de São Paulo direto, Sorocaba. Hoje vamos pra Taubaté. E com os ensaios eu tô, eu faço em locação externa, os ensaios com modelos, faço em locação externa, então isso varia muito o lugar. O último que eu fiz foi lá no centro de São Paulo, entendeu? E é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E book, geralmente é em locação externa que eu faço, entendeu? Então, então, varia muito os lugares. Que nem já fiz em Suzano. O último que eu fiz, eu fiz lá no Minhocão, que é um viaduto. Tá bom, vou deixar o Minhocão. Mas isso é legal, ficou legal. Eu vou colocar essa parte no final. Eu vou deixar o Minhocão. E com os ensaios eu tô, eu faço em locação externa, os ensaios com modelos, faço em locação externa, então isso varia muito o lugar. O último que eu fiz foi lá no centro de São Paulo, entendeu? E é isso aí. Deixa eu ver, agora eu corto o Minhocão e falei, é isso aí. O Minhocão e o Minhocão e o Minhocão.